Fala galera, bem-vindos ao canal com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um Assassin's Creed Odyssey e tamo aqui Nas Ilhas Obsidianas De Obsidiana, né E vamo aqui começar a missão aqui com a Roxana Roxana, né, que é treinando com Roxana Isso aqui não pode lembrar daquele eu, a Patrulha e as Crianças, né Vamo lá Esses meninos parecem que precisam de um médico Eles são lousiosos parceiros, todos os últimos Eu preciso de profissionais para praticar antes da batalha das 100 mãos Eu preciso de um campeão Talvez o seu campeão tenha chegado Is that right? If you're serious, I am a sanctioned competitor in the battle You practice with me, and Rakios will let both of us officially enter This battle? The battle of 100 hands is the most grueling contest in the Greek world The body count is high, and the chance of success low Are you sure that's something you want to train for? Killings what I do, and I do it well You have the right attitude, I'll give you that But you can't simply power your way to victory in the battle of 100 hands It takes preparation Vamo lá If this battle is so difficult, why enter it at all? I'm not from a family of means champion And I've always dreamed about the 100 hands purse My father, my brother tried to win it years ago Even my mother entered last time And now, they're all gone Dead You want the Drakmi? I don't care about the Drakmi, not now I need to save my family's legacy from the edge of yet another champion's blade I need to win, and become like a hero of old If the battle's so hard, why do you think you'll win? I train at all hours until my body gives out Before bed, I make offerings to Iris I wake in the night to strategize And then, I rise in the morning to do it all again That's an impressive amount of work If I don't win the battle, at least I'll know I've done all I can You mentioned I should talk to Drakius about officially entering the battle Where can I find him? He's usually in the town on Melos Doesn't go far Let's say I want to fight in the Battle of 100 hands Then fight me, and prove you are a worthy training companion You asked for it Come on, Mistras That hurt You, I've made you angry Stings, doesn't it, champion? I've felt worse You're cute when you're angry What? I'm not angry Of course not I should'veď Of course not Vamos mover! Vamos! Ah! 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 De novo! Ah! 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 Tinha que ter virado automaticamente pra isso daqui! Ah! 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 It seems you are the champion I've been looking for. A real Spartan, if I'm right. Ah! 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 Ah!... Ah! Vamos sair daqui, apenas os dois de nós. É isso mesmo? Há muitos olhadores, quando corrigimos. Você vai ser feliz de saber que o resto do nosso treinamento será mais... privado. Vamos com a cura. Eu sempre posso usar mais pelas. Um verdadeiro campeão. Eu sabia. Pronto, seu bão. R$%&%&%&$%&&%&%&%&%&%&%$%&%&%&%&%&%&%%&%&%&%&%$&%&%&%&%&%&%! Como você gostou? Tá, mas eu vou pegar aqui e ter mais um aqui Ah, ela está aqui em baixo Você não quer gastar mais tempo comigo? Esse tempo com você tem... Eu não sei o que dizer Não sei mais. Em uma forma estranha, eu vejo minha própria reflexão em você Sim, nós apenas nos conhecemos, e ainda temos uma conexão Você é um criador único, Alexios Tem mais um passo para o nosso treinamento Onde você está? Minha casa Olha, para a casa dela então Vamos continuar? Agora que nós salvamos os filhos de Hidria de um pão de velhos hungros Eu acho que nós podemos continuar Você acertou, mas isso foi uma verdadeira nução que nós lidamos com As suas escolhas têm um impacto, Alexios As suas ações já têm benefício das pessoas aqui Então, vamos completar o nosso treinamento? Nós temos um negócio não terminado O treinamento? Ou a companhia? Nossa, eu vim para treinamento Nossa, eu vim para treinamento Nossa, que bom, vamos Estamos vendo assim muito divertido Lançando com um outro, matando velhos Vem Eu acho que você vai gostar dessa próxima desafio Sim Nós vamos ter uma corrida A primeira uma para o alto ponto da ilha, ganha E se eu venho esta corrida, o que eu vou ganhar? Bragging rights alone Great Não é o resultado que você deveria fazer, é o treinamento Depois disso, você vai estar pronto para entrar na batalha de 100 hands Eu vou votar para você, e você vai votar para mim O último parte da treinamento é uma corrida? A batalha de 100 hands é sobre habilidade, strength e, mais de tudo, endurance A tira competição é um bom objetivo para alguém com habilidade Eu faço regular off-rings para a minha irmãs para ficar rápido Eu vou fazer, você disse que irá para o alto ponto? Sim, o plateau no outro lado da cidade Quando eu digo ir, a corrida é na 3, 2, 1, GO! Vamos lá, campeão, é tudo que você tem? Não está terminado ainda Agora você está apenas apontando Eu vou aguentar? Não, não está. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Agora você está aparecendo Eu devo apontar? Olha, o cara é bom! Eu viajo muito, mas é geralmente ao serviço de outros. Eu posso ficar tão focada no Dracmi, que eu percoço o que está em frente. E o que é? O oceano brilha na minha face, o sol na minha pele. A cura de pão para rodar. Eu venho aqui para me lembrar de viver no momento. Eu posso ver como isso pode funcionar. Eu te digo, ele nunca era completamente vestido. E algumas pessoas na Kithira construíram uma estatua para esse cara. Malacca, Empedocles. O que se tornou de ele? Eu acho que você veio aqui para viver no momento. Como é isso para viver no momento? Vamos fazer mais do que um momento. Você tem que usar tantos correntes. Vem com o trabalho, eu acho. Eu acho que isso é um bom dia. Até a batalha, eu quero dizer. Vamos fazer isso difícil. Eu não posso ajudar a pensar. Nós não temos que cruzar pedras. Você poderia escapar a batalha tão fácil como eu posso. Mas você não. Você está certo. Adeus, Roxana. Dá para me buscar. Tá. Trenamos com ela. Fizemos tudo com ela. E a gente ainda tem que ir no cara. Na gente trope a batalha e ainda vai ter que enfrentar ela na batalha? Olha só que bagunça Que vai ser isso daqui Vamos voltar pra cá Nossa, olha o nome A vingança do tifão Aqui ele é pirata Cara, eu vou Eu vou pra lá, vou fazer lá Essa próxima aventura Certo? E é isso aí Se vocês gostaram, dê seu like Se inscreva no canal Até a próxima com mais vídeo Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau